E um adolescente de 16 anos ficou ferido em um acidente agora há pouco num cruzamento da avenida Coronel José Soares Marcondes em Presidente Prudente. Segundo a PM, o ciclista descia a avenida quando houve a batida com a moto. Ele teve ferimentos na cabeça e recebeu apoio de populares até a chegada do resgate. Os bombeiros deram os primeiros socorros no local e na sequência ele então foi levado para o Hospital Regional de Prudente.